Angola já sabe, o blog é da atualidade, é o Camba News, o blog que promove o Camba News Sinto que já te conheço de outra vida Sinto que nos cruzamos, só não sei Só não sei onde, mas já senti o teu cheiro Esse olhar conquistou o meu coração Flávio, estás em ti, moro em ti, estás em ti Diz-me que me queres, como eu te quero a ti Só nós dois, deixa os problemas pra depois Somos almas gêmeas, sabes que sim Meldi-vos lábios, o toque sabe Tá bom sonha, tá levando a outra imensão Mal cu-te a fazer, mal cu-te a fazer sem ti Mas que até mais ninguém é assim Que até mais ninguém é pra mim Em todas as histórias de amor que eu escrevi A personagem principal é só pra ti Nem precisamos de um guião Deixa-te levar, deixa-me guiar Vem, deixa a guiar Vem, deixa a guiar Fácil, tá levando a uma imensão En cada oeste eu amo Francibo, tá sin ti Mori, tá sin ti Diz-me que me queres, como eu te quero a ti Só nós dois, deixa os problemas pra depois Somos almas gêmeas, sabes que sim No meio de meus lábios, o toque suave Tá bom sonhar, tá levando a outra invenção Mão curto a fazer, mão curto a fazer sem ti Não cadê mais ninguém assim, cadê mais ninguém pra mim Baby, flancibo tá chinti, morrião tá chinti, cadê mais ninguém assim Baby, flancibo tá chinti, morrião tá chinti, cadê mais ninguém assim Baby, flancibo tá chinti, morrião tá chinti, cadê mais ninguém assim, cadê mais ninguém pra mim Não cadê mais ninguém assim, cadê mais ninguém assim Baby, flancibo tá chinti, cadê mais ninguém assim, cadê mais ninguém assim E aí